É só eu pensar que vai dar certo, não é? Rádio! Caraca, que massa! Eu tô achando ainda que, olha, ele tá com segundas intenções com você. Não tem nada a ver. Mas que não tô falando, se não fosse por você, eu não iria conseguir. Vagina! Você ia ficar com essa cara de... Obrigado. Não, eu acho que você tá confundindo as coisas. Que isso? Rádio! 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 O que isso significa? Tô treinando. Igual que parece. Hã? Não é o que parece. Por quê? É, que você tá parecendo que tá descontando tudo que você tá... Sentindo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu uma situação chata. Entrei a Virgínia. E você quer me contar? Tipo assim, eu acho que eu confundi as coisas, entende? Eu... Ela tava dando as aulas pra mim, ela tava me ensinando. E aí eu acho que eu comecei a trocar o sentimento e aí eu comecei a gostar dela. E aí, aquela hora que você foi pro quarto ontem à noite... Eu fui pra cozinha, eu tava com fome e aí eu comecei a falar com ela e aí eu roubei um beijo dela. E aí ela ficou super brava e meio chocada ali. E aí ela falou que não ia mais me dar aula, que a gente ia parar e que... A gente tinha que parar com isso. A Virgínia, ela é bem... Como eu posso dizer? Focada nos estudos, então... Tudo bem, eu dou esse crédito que você não conhecia ninguém aqui, é novo. E aí você fez... Essa besteira, mas... É. Você já conversou com ela desde então? Não. Não? Não, eu não tenho nem cara pra conversar com ela. Eu só tava treinando mesmo e tentando aperfeiçoar o rático e... Enfim, algumas magias de ataque. Entendi. E aí, que tal a gente treinar? Como assim? Ué, eu e você, a gente não fez um duelo aquela vez? A gente pode treinar magias de ataque um no outro, não precisa ser algo pá, né? Mas a gente pode treinar. Ela não gosta muito disso, né? Mas ela nem tá vendo. De combates fora do... De a hora? Tá, mas é só uma vez, tal. Não tem problema. E outro, você tem certeza? Que a última vez não deu muito certo pra você. Mas agora eu tô... Tô bem melhor. Aprendi algumas coisas que eu acho que você vai surpreender. Vamos lá, tá bom, quero ver. Tá? Não tá bom. Você prepara aí. Pode ser aqui? Pode. Não vai precisar fazer aqueles passos e tudo mais, né? Ué, por mim você faz o que você quiser. Certeza? Uhum. Preparado? Sim. Lá vai, hein? Lá vai, hein? Lá vai! Falei pra você! Como que você aprendeu isso? Cuidado! Cuidado, vou te dar mais uma chance. Virgin, que ensinou isso? Eu ando pesquisando bastante, ando estudando bastante. Vou te dar mais uma chance, vai. Pode pegar sua varinha. Vamos lá, hein? Preparado? Vamos lá? Sua vez. Vai. Sua vez. Afastado! Afastado! Pachou? Empurro! Nossa, João, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. João? Calma, 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 calma. Foi mal, cara. Desculpa. O que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? Não, João. O que que tá acontecendo aqui? A gente tava treinando. A gente tava treinando. Acertei um feitiço nele. Recende pra minha sala. João, enfermaria. Agora! Vai, a gente te ajudou. Recende, você precisa entender que existem regras. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei, professora, mas é que foi um acidente. Parece que você não sabe. Eu posso ficar com ela no seu. Hum? Na verdade, foi assim. É... Bom... Eu tava treinando. Eu tava treinando uma magia que a Virginia tinha me ensinado. Chama da Ráptica. Hum. Uma magia mais fraca e tal, né? E eu tava treinando, treinando, treinando. Só que aí o João chegou. Ele veio falar comigo. E... Aí eu expliquei pra ele algumas coisas e tal. E aí depois a gente decidiu o que ia lutar. Não pode... Treinar. Vocês não podem treinar isso sem ser na batalha que a gente faz aqui na escola. Sei, mas o duelo, ele acontece a cada, sei lá, 15 dias, um mês. E eu quero aprender mais. Esse tipo de magia não pode ser feita fora dos duelos. E outra, como é que você sabe sobre essa magia? Porque pelo que eu vi ali, você usou a magia empurro. É. E como você sabe sobre ela, se você ainda nem chegou lá, que é um nível super avançado. É... Eu andei pesquisando. Eu andei estudando e aí eu sabia que essa magia era uma magia mais forte. Na hora que ele acertou uma magia em mim, eu nem pensei. Eu soltei a magia na hora. Foi assim, na hora da raiva mesmo e aconteceu. Mas eu não queria machucar o João. João é o meu melhor amigo. Mas você não pode ficar pesquisando essas coisas. Você tem que esperar. Essa sua ansiedade vai acabar te levando para um outro caminho. Para um caminho que não é tão bom. Um caminho ruim. Você tem que parar. Esperar. Tudo tem um tempo. É, foi um acidente que eu falei. Eu jamais iria querer machucar o João. Tipo, ele é meu amigo aqui. Ele é o cara que eu mais gosto aqui. Mas é que na hora veio essa magia na minha cabeça. Eu tinha... Eu tinha... Esses treinos não podem acontecer. Você está ciente disso. Sim. E essas suas pesquisas sobre essas magias também não podem. Você tem que ficar calmo. Você vai aprender tudo aqui. Você vai acabar levando para um lado ruim. Então tá bom. Eu espero que isso não se repita. Tá, não vai ser retido isso. Calma, cuidado. Não fica fazendo muito esforço, hein. Tá melhor? Não, né, acabei de sair de lá. E aí foi o que ele falou pra você. Tá de repouro, tá? Cuidado, João Vitor. Nossa, olha o jeito que ele vai. Nossa, velho. Calma, coloca a perna. Estou bem, estou bem. Você ouviu o que a primeira falou? Levanta aqui, pescoço. Que você não pode ficar mexendo assim? Ai, eu sei. Tá bom assim? Tá. Tá, João. O que aconteceu lá? Tá, Virgínia, eu tenho que te perguntar um negócio. Ó. Você, nas suas aulas, durante as suas aulas, ensinou o feitiço empurro pro Pedro? Não. Certeza. A única magia de ataque que eu ensinei pra ele foi a Rático. Ele usou empurro com você. Usou. Mas você como? Eu não ensinei isso pra ele. Você tem certeza que você não deixou nenhum livro, nenhum... Certeza absoluta. Eu ainda falei com ele, olha, eu vou te ensinar a magia de iniciante que é a Rático. E depois disso aí a gente nem teve mais aula. Porque eu não sei como ele usou empurro. Ele usou empurro, eu não sei. Usou. Nem eu consigo soltar. Nem ninguém... Amiga, você tem certeza que você não ensina nada... Amiga, eu não ensinei, eu ensinei a Rático até aquele dia que eu cheguei um barco com você. Você fala mesmo. E aí, pessoal? E aí? Você está melhor? Melhor ele não tá? Não. Posso começar com ele? Qual que você está fazendo? Está bem, João? Tô bem, pode ir. Pode ir. Qualquer coisa é crítica? Tá. Obrigado, meninas. Tá. Senta aí. Preciso conversar com você. Foi mal, cara. Sério, eu não queria ter soltado essa magia em você. Tipo, foi na hora da raiva. Tipo, você me acertou um afasteato e eu levantei e nem pensei. Desenhe. Eu até vou pensar em te desculpar. Mas primeiro você tem que ser sincero comigo. Onde você aprendeu a magia em burro? Porque eu não sou qualquer novato. Eu sei dessa magia. Eu sei do nível dela. Onde você aprendeu ela? Eu falei com a Virginia. Não foi dela que você aprendeu. Fala. É melhor você ser sincero comigo. Se não, eu vou ter que falar pra Carol. E se a Carol saber, no mínimo que você vai ser... Vai ser expulso daqui. Vai, fala. Fui pesquisando. Fui pesquisando. Gente, não tem nenhum livro de acesso nessa escola que ensine essa magia. Essa magia não é proibida. Gente, mas é só altos níveis que consegue. Só anos, anos e várias magias depois que você tem acesso a ela, que você pode prender. Tá, eu vou te falar. É, é bom você falar nisso. Tá, mas você promete que não vai falar pra ninguém? Prometo. Juro. Juro? Fala agora. É melhor eu mostrar do que falar. Mostrar o que eu... O que é isso, presidente? Achei. Eu peguei aquele dia que a gente foi na sala proibida. Você tá louco? Calma. Tá, ninguém descobriu. Ninguém descobriu. Tá, tudo bem. Ninguém descobriu. Aí você usa uma magia desse livro comigo? É isso que eu tô te falando. Foi sem querer, cara. Eu não queria ter usado. Foi sem querer nada. E outra, foi a primeira vez que eu usei. Eu ainda sabia que eu ia conseguir usar. Pior ainda. Que você não controla essa magia. E outra. Poderia ter... Nossa, agora... Poderia ter acontecido coisa muito pior. Tá, tá, tá. Eu sei. Foi um erro, um erro gigantesco. Poderia ter... Sei lá. Poderia ter acontecido coisa pior com você. Mas, cara, foi mal. Cara. Eu perguntei pra você se você tinha pego esse livro. Você falou que não. E eu falei pra você deixar. Sabe por que eu peguei? Por quê? Dá ele. Eu peguei pra provar que você tá certo. Tá? Eu peguei pra provar que você tá certo. Que o... Tá. Que o Val... Você tá louco. Ele pode tá voltando. Eu li muita coisa aqui. Muita coisa. Parece que quem tomou a magia foi você. Presta atenção no que eu tô falando. Pode ser que ele realmente esteja voltando. Por quê? Aqui tá escrito. Aqui tá escrito que... Algumas coisas começam a acontecer quando a magia negra começa a ficar concentrada. E tipo assim... Tá acontecendo algumas coisas. Não sei se você reparou. Mas as flores... Tem um monte de pétala caindo. Um monte lá fora. Isso é um dos sinais. Tem outros sinais acontecendo. Então pode ser que você esteja certo. E pode ser que a Carol esteja mentindo pra gente. Tudo bem. E aí você vai e rouba esse livro? Era o único jeito de eu ter certeza. E outra. Aqui. Aqui. Tem magias. Eu percebi. Mega fortes. Eu sei. E eu sinto que... Por isso que ela não pode estar nas mãos erradas. Exato. Eu sinto que... Isso aqui pode ser útil. Se você quiser eu devolvo isso aqui. Tá? Mas eu acho que pode ser útil. Porque aqui ó... Eu vou aprender... Dez anos. Vinte anos. De magia. Em semanas. Tá. Mas agora... Se você for aprender alguma coisa... O Santos vai falar comigo. Tá. Ai. Nossa. Esconde esse livro. Tá. Cara. Novamente. Foi mal. Tá. Ok. Sério. Foi mal mesmo. Eu não queria ter atingido você nessa força. Eu não queria ter usado essa magia com você. Mas é que na hora que você soltou a Fasteto em mim... Foi a primeira magia que veio na minha cabeça. Só saiba que... Só assim foi você ganhar de mim mesmo. É, mas você viu né? Te mandei pra enfermaria. Só assim também. Nunca. Eu não quero... Legenda Adriana Zanotto